Ae rapaziada Ae rapaziada Ta ai meu companheiro patrulinho aqui na área Porra da nem pra ver porra nenhuma Dragões ai, vou me iluminar ai rapaziada Dois pretos Sente o fim, sente o fim E a patrulinho? O bagulho ta louco aqui Dragões ai é o ultimo inseritec Se liga ai Olha ai E a patrulha O negocio ta pegando fogo aqui Dragões vai vir pra brigar pro carnaval De São Paulo ai, se liga ai Vai vir pra cima, se liga ai rapaziada Você não enxerga nada Tamo junto Olha ai Ae rapaziada Tamo junto Ta iluminando ai Ta carinhando ai Olha o clima ai Ta carinhando Dragões da Real 2019 Remexou o braza deles pra tudo e na área Na área eu, Vinci Bedoro E nós com o dia no sábado E do refrigerante É isso ai Se liga ai Essa vitória Não vai crescer É nossa país Não vai ser da dor Se liga ai 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 Naugar Se liga ai Se liga ai Uma coisa Democratic Volunteer Isso ai Deixaria